E a gente do canal, depois que vocês vejam no Embrulha pra Viagem, é impressionante. Na temporada 2, entra Marcelo Dias fazendo... Que personagem, como é o nome do personagem? Você não vai lembrar o nome do personagem? Luan, Luan. Luan não vai lembrar. A Fernanda... É que eu lembro. É lógico que você só assistiu. Fernanda Viecava, é parceiraça. Eu não lembro o nome de personagem meu. Tive que mandar... Ivan de celebridades. Eu não me lembro. Outro dia mandaram assim, coloque o nome do personagem, fazer um teste. Eu não sabia, eu não lembrava mais do nome. Eu também, eu sei se vocês têm. Então, o que eu falei, como é que ela vai lembrar o dele? Mas a gente tem uns 6, 7 amigos, fora os que passaram, que tudo fizeram Embrulha pra Viagem. Exato. Fizeram episódios com a gente, são amigos de beber, de sair, e tá todo mundo lá. Então, assim, é uma sensação também de sintonia, que tá bem em casa. Que usaram, inclusive, o material de Embrulha pra apresentar no teste, e 20% do cachê deles vem pra gente. Olha que maravilha! É assim que a gente paga esse estúdio aqui. Não, inclusive... Inclusive, a gente faz videobook. O Phil, aquele ali, ele já trabalhou muito com casamento, depois ele vai... Mostrar umas opções pra você. Você sai do emprego e o marido no nosso vídeo. O Phil, ele tá com videobook. Mas eu posso te falar, piadas à parte, eu não vou citar nomes, porque não tem pra que expor amigo. Mas é isso, a gente trabalha com uma galera no Embrulha, de atores de teatro, galera de São Paulo, que é super talentosa, e é a chance que a gente também, a gente tá se dando a oportunidade de fazer no canal, mas também de trazer amigos bacanas. Diminuiu isso na pandemia, mas recentemente falei com uma amiga, que vai fazer uma cena comigo, e falou assim, não, ótimo, que bom que vocês estão voltando a fazer, tô precisando renovar meu fio de e-book. Ah, que delícia! E a gente tá com um preço promocional maravilhoso. Então a pessoa faz uma cena bacana e sabe que é material, né? É, isso é bom. E tem muita gente que vira pra mim e fala assim, porra Barros, cara, passei lá no teste, falei, pô, que legal, mas e aí, o material não, era aquele vídeo do Embrulha, mandei pra lá, não sei o que, eu falei assim, caraca, a pessoa me viu no Embrulha, me chamou. Agora o pessoal vê, eu, o Laran e o Will, e não chama ninguém, e vê toda semana. Eles acham que a gente tá, a gente chegou lá, a gente chegou lá. Eu não sei onde é esse lá, mas esses dias eu falei pra um amigo meu que tá dirigindo publicidade, eu falei, posso chamar todo mundo, eu não me chamo, eu não consigo pagar o seu cachê. Eu falei, que cachê? Consegue sim, ele me dá conta. Amigo, você perguntou quanto é meu cachê? Você consegue demais pagar o meu cachê em oito vezes. Ele dá só um dinheirinho pra você.